Oração inicial para todos os dias Meu querido Protetor Santo Antônio, confiantemente recorro-me a vós nesta novena para que, inspirado por seu exemplo, possa se realizar também, na minha vida, cada dia a mais, os desígnios amorosos que o Pai Eterno tem sobre mim, por sua intercessão, que eu seja visitado por um profundo espírito de arrependimento de meus pecados, de sincera conversão e de perseverança no amor a Deus e aos irmãos até o fim da minha vida. O que especialmente vos peço é a seguinte graça, se essa graça não for conveniente para minha salvação, alcançai-me especialmente a perfeita conformidade com a vontade do Pai. Ó Glorioso Santo Antônio, ouso pedir, leveis minhas humildes súplicas ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar em seus braços para que também eu seja renovado por sua pureza e ternura, e aprenda a viver na plena confiança bileal, para que um dia, na sua companhia, possa gozar para sempre a felicidade eterna do céu. Amém. Oitavo dia, obediência de Santo Antônio. A obediência é a morte da própria vontade, e quando o homem a mata, vence o seu maior inimigo, a vontade divina, expressa na palavra de Deus, e, manifestada pelos legítimos superiores, faz então maravilha nas almas. Santo Antônio foi obedientíssimo, foi tão obediente que se passava por um ignorante, enquanto na verdade, sabemos que era este um novo doutor das gentes. Obedece, humilha o vosso amor próprio, e Deus te exaltará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Lembrai-vos, lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus e filho querido de Maria Imaculada, que nunca se ouviu dizer que fosse por vós abandonado. Aquele que a vós recorresse, implorando vossa proteção, animado por igual confiança, venho a vós, o fiel consolador dos aflitos. Próstome a vossos pés, e pecador como sou, ouso aparecer diante de vós. Não regeteis, pois, minha súplica, vós o que sois tão poderoso, junto do coração de Jesus, mas escutai favoralmente e dignai-vos a atendê-la. Amém. Oração final, novena de Santo Antônio. Ó Pai de misericórdia, que neste Santo Antônio, ao vosso povo como insigne pecador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos, por seu auxílio, seguir os ensinamentos de vosso Filho, e sentir o vosso auxílio em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração final, novena de Santo Antônio, ao vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.